Fala rapaziada, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aí do Fala Secador. Fala rapaziada, estamos indo diretamente para a Neokímica Arena, já vou iniciar o vídeo aqui pedindo desculpa que hoje a gente não vai conseguir filmar o pré-jogo, porque eu não consegui me liberar cedo, me enrolei no trabalho, então até daqui a pouco a gente se encontra lá no pátio, vou chegar em cima da hora, são 8 horas da noite já, já sabe né, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, comenta, fortalece essa caminhada aí que não é nada fácil, valeu! Finalmente consegui estacionar, simplesmente abandonei o carro aqui no estacionamento do metrô Itaquera, assim como todos os corentianos estão fazendo, o negócio está muito louco, tem muita gente do lado de fora, não tem nenhum estacionamento com vaga, agora já são 9 horas, só está meia horinha para o jogo, vou correr rápido para chegar na Neokímica ali, vamos! Tv finalmente, estou até cansado, mas enfim, na Neokímica, noite quente de Copa do Brasil, dois filmes gigantescos do futebol brasileiro, Corinthians e Santos, rivalidade estadual, o que bota mais fogo no jogo de hoje de noite. Jogo de ida e volta, primeira partida no estádio da casa do Corinthians, então, acredito que o Corinthians vá para cima do Santos, no final não dá para deixar para fazer o resultado na Vila, onde o Santos é muito forte. O Santos é o time rápido no contra-ataque, mas acredito que o Corinthians, por ser o mandante, vai ter o controle das ações do jogo. A surpresa na escalação do Corinthians foi a presença do William, que até minutos antes do jogo estava descartado do time titulado, fazendo uma recuperação física. E o Corinthians vai com tudo que tem para cima do Santos desse jogo. Hoje eu comprei o Oeste Superior, paguei R$170, era o ingresso mais barato que tinha disponível ali. Os jogos que eu vi do Corinthians, eu dei sorte de mão, só o empate contra o Grêmio ali, que foi meio foda, porque era para ter rebaixado o Grêmio aquele dia, mas não deu. Mas depois vim contra o Boca Juniors, bela vitória, vim contra o Deportivo Cali, acho que era Cali, da Colônia, na Libertadores, vitória do Corinthians também. E vim contra o Guaraní, no Paulistão, onde o Corinthians acabou ganhando nos pênaltis, um jogo muito emocionante. E também, para não deixar todo Santos triste, os jogos que eu fui na Vila, sempre muito bem recebido lá, muito obrigado. O Santos ganhou os 3x0 do América Mineiro, se eu não me engano, e de 3x0 do Curitiba pela Copa do Brasil. Então, levei sorte para os dois filmes aí, esperamos que sigamos assim e hoje saiam gols pra caralho, se ficar 0x0 eu vou ficar meio puro. 4 minutos para começar e tem muita gente lá fora ainda. 5 minutos para começar e sentindo pra caralho, se fica bem 30 minutos noди dos paus. A CIDADE NO BRASIL 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 Intervalo de jogo, rapaziada. Primeiro tempo absurdo do time do Corinthians. 3x0 em cima do Santos. Um Santos irreconhecível. Um Santos que já ganhou aqui do Corinthians esse ano aqui na Arena pelo Paulistão. Claro que eram momentos totalmente diferentes, mas hoje não viu a cor da bola. Não viu a cor da bola. Jogo de um time só por enquanto. Os primeiros 45 minutos dominados pelo time do Corinthians. Partidaça bizarra do Mantuan. Não só pelo gol, mas defensivamente tá um monstro também. O Raul Gustavo também fez o gol, mas tá tirando tudo lá atrás. E destaque também pro William. Eu ia falar que os números dele não eram os melhores, né? Pelo Corinthians. Mas hoje tá jogando muito. Tá indo pra cima. Toda bola que ele pega, seja na esquerda, seja na direita, ele vai pra cima do adversário. Não quer nem saber. E ainda deu uma assistência ali no gol de escanteio de cabeça do zagueiro Raul. Então eu acho que o Santos precisa dar uma acordada agora pra esse segundo tempo. O perigo é tomar mais gols. Mas... O jogo tá bom, velho. O jogo tá bom. Não foi nada atrapalhado pela arbitragem. Um clima bom pra caralho pra jogar bola. Bem diferente do que tava lá em Curitiba e Porto Alegre nos jogos que eu fui. Um frio danado no Atletiba e Inter e Flamengo também. Espero que vocês estejam curtindo esse tipo de vídeo. Então... Já sabe, vou pedir humildemente, por favor, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like, comentem se vocês querem que a gente continua produzindo esse tipo de conteúdo e fortalece essa caminhada da gente aí que não é nada a passo. Valeu? Vamos pro segundo tempo. Só um comentário aí. Que x-burger ruim que eu peguei do Bob's? Meu Deus do céu, por que que não coloca o McDonald's aqui? Ah, parecia que tinha pisado em cima. Foi 32 conto, hein? Um pênalti anulado pelo Faro. Um pênalti anulado pelo Faro. Os anonselos pulso e eu nem vi o porquê. Um pênalti anulado pelo Faro, um pênalti anulado pelo Faro, um pênalti anulado pelo Faro. Um pênalti anulado pelo Faro. Final de jogo, 4x0, um atropelo do time do Corinthians, o Santos não viu a cor da bola, deu até briga no final, a Fiel, como sempre, foi um espetáculo no estádio, foi muito foda para o meu desinício, ganhando, melhor ainda, baita jogo, o Santos vai ter uma missão duríssima na volta, espero que vocês tenham gostado, então ative as notificações, se inscreva no canal, deixe aquele like, aquele comentário, e até a próxima rapaziada, tamo junto!